O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Ao vez que um outro esteja vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tinha E se a meu lado muitos sofressem O meu desejo é que vivo a melhor Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Tens aqui um peito na guarda E muitos sofrem por te amar Eu só desejo que a tua sorte siga teus passos Mas se estiver e dar um fracasso Creias que ainda posso ajudar Vai com Deus Vai com Deus Tens aqui um peito na guarda E muitos sofrem por te amar Eu só desejo que a tua sorte siga teus passos Mas se estiver e dar um fracasso Creias que ainda me possa ajudar Obrigado Obrigado